Olá! Você já fez isso? Lavou o nariz com soro para aliviar uma sinusite, uma rinite? Tem muitos vídeos aqui falando que isso faz bem, né? Parece o gesto de saúde mais inofensivo do mundo. Milhões de pessoas fazem exatamente isso. Agora, imagine que por um erro simples nesse exato hábito, em apenas 8 dias, você pode morrer de uma infecção fulminante, causada por um organismo que literalmente come o seu cérebro. Parece um filme de terror, mas foi o que aconteceu com uma senhora de 71 anos nos Estados Unidos. E a história dela é um alerta que pode salvar a sua vida. Hoje vamos desvendar a temida ameba comedora de cérebro, a Negleria Foleri. Eu vou te mostrar a regra de ouro, a única forma de garantir que um hábito saudável, como lavar o nariz, não se transforme em uma armadilha para a sua saúde. Eu sou o Dr. André Valambier, e se você preza pela sua saúde e pela da sua família, fique comigo até o final. A principal forma de se proteger é tão simples, mas tão ignorada, que é a diferença literal entre a vida e a morte. Mas antes, preciso da sua ajuda para espalhar esse alerta. Curta o vídeo para que mais gente o veja, se inscreva para não perder outras dicas vitais como essa, e por favor compartilhe e envie para seus amigos e sua família. Esse gesto pode fazer toda a diferença. E me conta aqui, você faz lavagem nasal? Já sabia desse perigo? E de que parte do Brasil ou do mundo você é? Comenta aqui embaixo. Vamos lá. A história que acende o nosso alerta começou com um quebra-cabeça médico súbita e confusa. Uma senhora de 71 anos, lá do Texas, está entrada em um hospital. Os sintomas? Febre altíssima, uma dor de cabeça que ela descrevia como insuportável e uma confusão mental que piorava a cada hora. A primeira suspeita dos médicos, meningite bacteriana. O tratamento de emergência foi iniciado, mas os antibióticos simplesmente não faziam efeito. Pelo contrário, o quadro dela só piorava e então vieram as convulsões. Estava claro para toda a equipe que havia algo mais sinistro acontecendo. Faltava uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Desesperados por resposta, os médicos foram a fundo na investigação dos hábitos recentes da paciente. E a família revelou um detalhe crucial. Para tratar uma congestão, ela fazia lavagens nasais várias vezes ao dia. Aí os médicos perguntaram o óbvio, com soro fisiológico da farmácia, certo? E a resposta da família foi o primeiro ela da tragédia. A resposta foi não. Ela não usava soro. Ela usava água pura, direto da torneira do trailer onde ela morava. Quando o CDC, o Centro de Controle de Doenças americano, foi até o local, eles encontraram o que eu chamo de cena do crime microbiológico. A investigação apontou o detalhe que selou o destino dela. O reservatório de água do trailer, que provavelmente nunca havia sido limpo, continha uma água visivelmente turva. A desinfecção ali era zero. Essa foi a pista final. O diagnóstico terrível estava confirmado. Meningoencefalite amebiana, então não era bactéria, era ameba primária. O quebra-cabeça estava montado. E a imagem era a pior possível, causada pela negléria fuleri. Apesar de todos os esforços, ela faleceu. Apenas oito dias após os primeiros sintomas. Mas afinal, o que é essa ameba? E como ela transforma a água da sua torneira em uma arma? Ela é um organismo unicelular que vive em água doce e morna. Lagos, rios, caixas d'água, qualquer lugar acima de 25 graus, é um paraíso para que ela se multiplique. E como as mudanças climáticas aconteceram no planeta, o perigo está se expandindo. O risco está aumentando. Mas atenção, beber essa água não é um problema. O ácido do seu estômago vai destruí-la. O perigo, a única porta de entrada para o terror é o nariz. Enquanto a água contaminada entra com força pelo nariz, a ameba tem uma rodovia expressa, um caminho direto para o cérebro. Ela atravessa a mucosa, segue pelo nervo olfativo e chega aqui, no cérebro. Lá a temperatura ideal do nosso corpo, ela entra no seu estágio mais agressivo e começa a se alimentar de tecido cerebral. Isso causa inflamação, necrose e uma pressão que leva à morte em mais de 97% dos casos. Mas espere, e o cloro da torneira? Essa pergunta é de um milhão de dólares. Acontece que a negléria folhary tem um truque, um escudo. Ela consegue se proteger dentro de um cisto, que funciona como uma cápsula, um escudo blindado. E para destruir esse cisto, o nível de cloro geralmente que temos que ter na nossa torneira simplesmente não é forte o suficiente. E o problema não para por aí. Dentro dos canos d'água, tanto os da rua, quanto os da nossa casa, se formam uma camada fina, chamado biofilme. Pense nela como uma cidade de micróbios. Essa ameba pode se esconder e se multiplicar dentro dessa cidade totalmente protegida de cloro que passa na água. De vez em quando, um pedaço desse biofilme se solta e lá vem o perigo pela sua torneira. Isso não é teoria. Em 2022, Caleb, um menino de 13 anos e um dos raríssimos sobreviventes com sequelas neurológicas gravíssimas, aconteceu exatamente isso. Em 2021, uma criança morreu no Texas após ser infectada num parquinho com jatos d'água. Em 2019, o surfista Fabrizio Stable, de 29 anos, morreu dias após visitar um parque aquático. A morte trágica dessas pessoas nos ensina as lições vitais que vamos ver agora. Então, vamos às quatro regras de ouro para fazer a lavagem nasal total com segurança. Regra número 4. O recipiente é tão importante quanto a água. Lave com água e sabão. O mais importante, deixe-o secar completamente ao ar livre, entre um uso e outro. Um ambiente úmido é um convite para problemas. Regra número 3. A água da torneira não serve nem para beber. Mas imagine para irrigar o seu nariz. Vou repetir. A água que chega na sua torneira não é estéreo. Não presuma que ela é segura para entrar no seu nariz. A ameba pode comer seu cérebro. Regra número 2. Conheça os sintomas, mas não conte com eles. Os primeiros sintomas são dor de cabeça, forte, febre, náuseas. O problema é que quando os sintomas graves aparecem, o dano cerebral já é quase sempre irreversível. Por isso, a prevenção não é o melhor caminho. É o único caminho. E isso nos leva à regra número 1. A mais importante de todas é a informação que você precisa gravar e compartilhar agora. Existem apenas três tipos de água que são seguras. Qualquer outra coisa é roleta russa. A primeira, água destilada ou estéreo, que você compra pronta. Ela é a opção mais prática e segura. A segunda, água filtrada, com um filtro específico para isso. O filtro precisa ser um poro de no máximo 1 micro. Filtros comuns de jarras ou torneiras não garantem essa segurança. E a terceira, a água da torneira que já foi fervida. Essa é a opção caseira totalmente segura. Ferva a água vigorosamente por no mínimo 1 minuto. Depois, deixe esfriar completamente antes de usar. E aqui vai a dica de ouro bônus. Especialmente para quem pratica natação ou esportes em lagos e rios. Use um prendedor de nariz. É um gesto simples, barato e que bloqueia completamente a principal porta de entrada dessa meba. Mas assim, no mar não tem risco. Em piscina não tem risco. É só em rios e lagos. Porque a água tem que ser doce e tem que ser quentinha. É a sua garantia máxima em ambientes de recriação. É isso. Como você viu, um ato simples que busca a saúde pode se transformar em uma tragédia. A mensagem principal é essa. Nunca use água de torneira, de poço, de filtro comum ou de qualquer fonte não estéreo diretamente no seu nariz. Cuidar da saúde é ter atenção aos detalhes. Ferver a água por um minuto ou usar água destilada. São gestos simples que literalmente salvam a sua vida. Se esse vídeo te trouxe um conhecimento valioso, peço novamente, curta, compartilhe, para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Você pode de verdade salvar uma vida. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar uma recomendação aqui ao lado sobre como acabar com o muco preso na garganta. É a continuação perfeita. Meu nome é André Wambier e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.